Nessa aula vamos estar trabalhando aqui com TuiMotion para fazer um exemplo de reflexo. Reflexo você já sabe, você utiliza aí, por exemplo, para espelho, para vidro, para marca d'água, reflexo d'água, em especial aí espelhos, né, aquele vulgo espelho d'água de estruturas externas, etc e tal, enfim, vai do contexto, né. Mas o fato é que estou aqui com TuiMotion, projetinho zerado, tá, ou seja, não tem nada. E eu vim aqui no site, poxa vida, FreeTSD, né, sempre indico, esse é um dos que eu mais indico, que tem um monte de coisa gratuita, tem pago, mas também tem gratuita, por exemplo, isso aqui é gratuito e vai de encontro a nossa necessidade. Por quê? Porque, olha só, tem vidro, ambiente é interno e eu preciso ter o reflexo do ambiente interno em relação ao vidro que está tendo essa visualização aí externa, ok. Clicou aqui, baixou, perfeito, ó, já estou aqui com ele, baixado, vamos lá. Olha só, a extensão que veio para mim foi OBJ, e tudo bem, OBJ eu tenho aqui importar dentro dos meus filtros, olha só, eu tenho OBJ para poder estar importando, inclusive eu tenho um monte aqui, olha só, tem o TZS, que é um dos formatos mais antigos que existe, o LWM, WO, WS, PLY, C4, C4D, que é do Cinema 4D, do Scratch App, SKP, né, e FPX, enfim. E aí eu vou vir aqui, olha, opa, Room, que é de sala, vou dar um OK. Prontinho, está importado. Aí você fala, pô, mas cadê o modelo 3D? Então, às vezes, o que acontece? Independente de qual seja o teu programa 3D, você sempre utiliza coordenadas a partir do ponto XYZ0, ou seja, do ponto zero dentro do espaço do universo, se você modelar a partir de algo diferente, ele vai vir com base nessas coordenadas de origem, ok? Então, no caso, olha só, aparentemente parece que o meu modelo 3D não veio, mas veio sim, olha, aqui ele foi feito em coordenadas que não eram o ponto de origem, ou seja, foi modelado a partir de um ponto que não era o correto, o original. Isso acontece principalmente quando você pega projetos de terceiros, aí você vem aqui, né, no canto superior direito, que nem eu fiz, tecla F de faca está aqui, olha, o meu projeto inteiro, tá? Aí só vou pegar ele agora e subir ele, olha, tá bom? Vou pegar ele agora, olha, olha, para você ver que é todo um ambiente interno aqui, tem mesa, enfim, está aqui, essa coisa toda abstrata aqui, mas eu já vou colocar ele no seu devido lugar. É só vir aqui, olha, e subir, tá? Você está aqui com essa, olha, seleciona aqui essa área, olha, Perfeito? Ó, Page Up do teu teclado, você consegue subir na vertical, eu estou fazendo. E você vê que também ele está com problema, né, poxa vida, olha só, ele, deixa eu mudar aqui a rotação, vou estar acionado, porque ele também está na vertical. Eu estou trazendo isso de propósito, porque isso vai acontecer com vocês, vocês vão pegar muitas vezes projetos de terceiros, que a pessoa fez um programa culturalmente diferente, e aí, por conta da diferença de coordenadas em que foi modelado, em que foi desenvolvido, o teu projeto pode dar diferença, tá? Em termos de posição e às vezes até tamanho, por conta da unidade de medida, tá? Muitos usam metros, outros usam índice, que é a unidade padrão americana, mas enfim, o ambiente interno está aqui. Ele está totalmente, vamos dizer assim, cru, né? Está totalmente cru, tá aqui, poxa vida, aqui seria ouvido, por exemplo, mas ele veio totalmente com as partes separadas. O principal é o seu projeto, ele vim com as partes, como eu já comentei, mapeadas. Eu não digo necessariamente separadas, aqui está separado, ó. Está agrupado, veio agrupado bonitinho, mas foram modelados de forma separadas, ok? Porque tem que vir mapeado ou, enfim, agrupado, para que você consiga aplicar os devidos materiais. Então, aqui, por exemplo, no caso, olha só, eu vou vir aqui, em Matthew, em Glass, normal. Olha só, prontinho, olha que legal, perfeito? Aí você fala, ah, mas por que você não mete esse? Perfection Grass, ao invés de ter que usar o reflexo. Simples, porque esse aqui ele vai trazer uma coisa, um HDRI fixo, né? Eu quero refletir, na verdade, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, que é esse o foco desse exercício, tá bom? Perfeito? E aí, tudo bem, ok? Vamos pegar aqui, ó, peguei o chão. Deixa eu colocar aqui, eu vou só aplicar materiais, não vou me focar muito. Opa, esse aqui, legal, perfeito. Ok. Eu estou só mapeando rapidinho alguns elementos, algumas partes da estrutura, para poder jogar o nosso reflexo, tá? Você vê que eu estou pegando sempre projetos, eu pego sempre aqui exemplos nossos cru, né? Que nem vocês veem. Ah, deixa eu pegar esse aqui, esse aqui branquinho é legal, perfeito. Você vê que eu estou fazendo o ambiente clean, eu não estou me atendo ainda, vamos dizer assim. Deixa eu pegar esse outro aqui também, esse aqui é legal, perfeito. Ok. Aqui seriam tecnicamente quadros, posso jogar também reflexo, enfim. Deixa eu pegar aqui alguma coisa. Ó, a mesa aqui, por exemplo, vou aqui em UD, deixa eu escolher uma madeira específica, olha só. Deixa eu pegar aqui, opa, joguei, olha só que diferença. Então, veio tudo separadinho, eu consigo, tá, pegar aqui plástico. Opa, pega aqui plástico, tá, não, isso aqui é muito berrante. Opa, opa, prontinho. Então, assim, só para deixar claro, eu estou aqui, puxa vida, aplicando diferentes materiais, tá, no meu ambiente, preparando ele, né? Vou jogar, inclusive, iluminação e tudo, tudo que já vimos. Para depois mostrar para você como criar o reflexo do externo, né? E o que acontece, deixa eu só aqui pegar e dar um zoom out, tá? Ó, essa parte externa aqui, ela veio com mapa de textura. Olha, no caso, ela, quando foi composta, ela foi composta com mapa de textura que refletia o quê? A cidade, um ambiente externo, ok? Tudo bem? Eu preciso disso? Não. Posso deletar ele, sem problema algum, porque eu já tenho esse background aqui, que é relacionado à cidade, tá? Eu posso colocar depois, sei lá, um outro objeto, não tem problema algum, não, tá? Esse aqui também, se eu quiser, eu posso deletar. Esse aqui também, que é tudo para estar refletindo o quê? Áreas, né? Estou deletando. Esse aqui, eu já vi que ele já veio agrupado, olha só, com essa mesa aqui, né? Acontece, isso acontece às vezes, principalmente quando você pega o projeto de terceiro. Então, eu vou deixar quietinho aqui, tudo bem? Perfeito. Deixa eu terminar de aplicar para irmos direto ao efeito de reflexo. Então, eu vou só estar vindo aqui, ó, que nem esse aqui, pré-plástico. Vou estar pegando um outro tipo de madeira. Você vê que eu estou fazendo um ambiente bem clean, né? Esse aqui, eu acho que fica melhor, perfeito, tá? Olha, eu não vou me ater a todos os objetos de cena, mas apenas o suficiente para que a gente possa, justamente, poxa vida, deixa eu vir aqui em fabric, porque fabric é tecidos, estofados e por aí vai. Ah, cadê você? Tá, eles, é pisa, azulejo aqui, fábrica aqui, tá aqui, ó, tecidos e tudo mais, perfeito. Olha só, prontinho, você tá aqui, o sofá também. Vamos lá, ó, não estou me atendendo em decoração não, viu gente? Então, fica à vontade aí de fazer do seu jeito, com a sua, é, poxa vida, personalizando aí da forma que você achar melhor, tá ok? Estou só aqui procurando ser rápido, tá? Isso aqui é até meio que um review de tudo que já temos visto, etc e tal, ó, opa, deixa eu ver aqui, Essa, essa mesa aqui, ah, vou jogar madeira, não, vou jogar um grass também, aqui, ó, uma mesinha de vidro, olha só, olha só a mesinha de vidro, olha que bonitinha, tá? Então, deixa eu pegar aqui você também, esses potes, ah, deixa eu ver, madeira, aham, prontinho, tá, perfeito. Ah, ok, esse aqui ficou estranho. Vamos pegar aqui, fabric, tô já terminando, tá, não, 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 não vai dormindo não, babocê não, tá, já tô terminando, tá, já tô terminando. Essa parte de lá é metal, né, então, são as divisões aqui do vidro, né, então, vou jogar aqui um metal, ah, jogar um, um cinza aqui mesmo, tudo bem, perfeito, ok. Essa parte aqui também já tá, olha só, só pra que você veja, Essa parte aqui, ó, tô dando um zoom. Vamos só salvar rapidinho, nosso projeto aqui, então, já montei aqui, deixa eu dar um save aqui, vou colocar aqui, sala. Prontinho, tá, salvo. Olha, observa, se você for dar um zoom, você vai ver que já tá aplicado o normal map, já tá aplicado questões de shader, né, que as questões de propriedades aí de material, brilho, reflexo, você vê que tá, 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 tá interessante. Tá, ah, só falta aplicar nesses dois aqui, e a gente já vai partir pro exercício, tá, fica à vontade pra fazer as modificações que você achar melhor. Aí vem a pergunta, ó, eu tô sem, eu tô sem um piso aqui, né, e aí vem a pergunta, poxa vida, e aí, como é que eu faço, às vezes, acontece você pegar projetos de terceiros e vim, sei lá, faltando um piso, uma parede, alguma coisa assim. Você não precisa voltar pro programa 3D ou editar isso no programa 3D, pra não perder, poxa vida, tempo, vem aqui em Portments, Primitives, e aí, olha só, você tem aqui, você tem várias formas primitivas, tá, esses insetos que você pode escalar, redimensionar, rotacionar, etc e tal, ó, Start Ground, vou pegar aqui, pegar Plan, ó, e tem diferentes tamanhos, olha que legal, esse Plan aqui é bem, né, poxa vida, ó, tá, então, você vê que ele já parte da onde eu estou, e ó, 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 porque o que eu tinha embaixo era o Ground, que é aquele piso que seria referente a todo o ambiente, todo o espaço, ok, e aí, tudo bem, olha só, eu posso vir aqui, aplicar o material, vamos voltar aqui, vamos jogar piso, né, o Floor, né, posso mudar de cor, ó, tá, se você quiser, inclusive, em relação ao material, mas, olha só, vou pegar aqui, aqui, ah, vamos voltar, biblioteca, materials, ah, metal, concreto, madeira, ó, prontinho, tá, se quiser algo mais escuro, ó, ou com reflexo, olha só, que legal, tem vários tipos de madeira, tá, gente, só pra deixar claro pra vocês, olha só, inclusive, é de parede, tá, então, só pra que você não fique aí, poxa vida, achando que é limitado as opções, muito pelo contrário, ó, tem com rusgas, olha só, tá, então, tem vários tipos aqui, deixa eu pegar essa daqui, deixa eu dar um zoom, olha o nível, a qualidade, opa, dá um zoom alt aqui, olha só, ó, tá, então, perfeito, ok, bem, teria, sobrou só esse daqui, pra eu poder aplicar algo, ou, sei lá, alguma coisa, metade, que caiu de propósito, só pra, né, perfeito, só pra poder, a gente concluir logo, ok, então, tô aqui, ó, mesa de madeira, aqui eu não apliquei nada, assim, esses modelos 3D, você tem aqui os blocos, com vegetação, com arbustos, flores, enfim, esses daqui, sempre se foca, na estrutura, tá, eu vou aqui aplicar qualquer coisa, mas, poxa vida, justamente pra que você veja o nível da qualidade, vou jogar vidro aqui, no que seria, na parte das flores aqui, de propósito, só pra, realmente, refletir o reflexo, o que acontece, eu tô olhando aqui pro vidro, tá tudo ok, eu tô conseguindo, eu tenho transparência, tem um brilho, tem, enfim, eu enxergo o que tem fora, mas, eu quero refletir o que tem dentro pra fora, pro vidro aqui, é isso que eu quero, tem essa estruturinha aqui, ó, que eu não coloquei o metal, vou botar aqui rapidinho, tá, ó, olha só, tá, só pra ficar, ou eu posso aplicar um metal diferente, ó, que nem eu fiz agora, e beleza, ótimo, fechar, vamos salvar o projeto agora, vamos pro que fato, o que de fato estamos aqui, né, que é fazer o reflexo do que tem dentro, do ambiente interno pra fora, agora, eu vou, ó, em Portments, ó, tem primitivas, volume, sítio, etc, e tal, né, eu vou voltar aqui pra home, eu confundi aqui, não é em Portments, é em volumes, tá, vimos a parte de sessões, vamos ver, na próxima aula, como inserir áudio, tá, e agora, eu quero que você clique aqui, em Refraction Focus, e aí, você escolhe, qualquer um desses formatos, tá, ó, vou escolher, esse aqui, tá, esse formato, e você vê que, esse gizmo, esse acidente gráfico, né, que é um gizmo, é, ele serve, justamente, para eu delimitar a área de reflexo, basta vir aqui, em Sizer, olha só, onde eu posso estar redimensionando, e eu quero que você passe, uma coisa, tá vendo que eu tenho, como se fosse um cubo dentro de outro cubo, é que, aqui eu estou delimitando, aonde começa o reflexo, aqui, tá, onde eu cliquei, e aqui, onde eu estou clicando, eu delimito o fim, ou seja, eu consigo delimitar o início, e o fim do reflexo, né, para que de forma gradual, olha só, para que de forma gradual, ele o faça, tá, ele está ocupando quase toda essa sala aqui, essa é a verdade, né, então, a intensidade do brilho, eu delimito, olha só, para que você veja, ó, fica incandescente, né, olha que legal, olha só, só que está dentro da sala, né, o ângulo, ó, ligado, desligado, ligado, desligado, aqui eu habilito e desabilito, o tamanho, ó, estou delimitando aqui, o tamanho, e a transição, observa, lembra aquilo que eu te falei do cubo, tem, é um cubo dentro de outro, porque eu delimito aonde começa, a transição, o efeito gradiente de reflexo, do ambiente interno para o externo, e aonde termina, ok, vale lembrar que como um objeto, eu posso mover ele, que nem eu acabei de fazer, ó, com base no GX e PZ, porque eu quero delimitar, qual o lugar que eu quero que ele venha fazer, esses efeitos de reflexo, eu posso escalar, ó, estou vindo aqui nas extremidades, tá bom, eu posso escalar, eu posso rotacionar também, tá, então só para deixar claro, e aí o que acontece, ó, 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 estou aumentando, diminuindo, aumentando, ó, só para que você veja, olha que legal, ó, você já vê na hora, olha só, ó, você já vê na hora o efeito, tá bom, mas vamos renderizar, para poder termos uma ideia melhor, pegar aqui, vamos aqui no render, fotinha, clicou, ajusta conforme a sua necessidade, né, ó, ajustar aqui, foto, né, atualiza, perfeito, e lá vamos nós, olha só o que eu fiz, cliquei aqui, aumentei o size, tá, olha só, ó, você mesmo está percebendo, olha só, parece que é tipo uma sombra, mas não é só uma sombra não, é reflexo, tanto que se, eu quero que você se foque aqui no espelho, se foca no espelho, tá, por gentileza, estou pegando aqui, poxa, ver a ferramenta de reflexo, e olha só, eu aumentando e diminuindo, ó, o reflexo ele some e aparece, de forma gradativa, e eu defino o nível, desse gradiente, desse efeito gradativo, ó, olha só, ó, ó, estou definindo aqui, olha que legal, o brilho, a intensidade, eu também defino, ó, e eu já tenho o feedback em tempo real, olha só, ó, peço para atualizar, e olha só, tem o reflexo, de forma bem sutil e suave aqui, porque como é dia, a qualidade, o reflexo fica mais em evidência especial à noite, mas dá para deixar mais evidente, basta a gente equilibrar, tem tudo o que queremos, ó, a mesa de vidro, olha só, o reflexo aqui, vamos nos focar aqui, ó, estou com o editor de imagem aqui, aberto, tá, eu estou abrindo o render da imagem, que acabamos de fazer, que demorou um segundo, né, coisa bem simples, tá, eu quero partir do simples, para depois chegar no foto realista com vocês, tá, só para deixar isso claro, ó, iluminação, ok, perfeito, o brilho aqui, da madeira, você vê, tudo direitinho, aqui do vidro, aqui é tecido normal, e olha só, essas partes aqui internas, né, de metal que eu apliquei, esse efeito de metal aqui também, e o vidro, olha só, o reflexo aqui, aqui, aí como é gradiente, aqui eu já não enxergo mais, então quer dizer, eu tenho que equilibrar, para poder chegar no nível foto realista, não é nenhum bicho estar de cabeça, é coisa que a gente vai começar a ver, a partir da próxima aula, então já sabe, se inscreve no canal, e, fica atualizado conosco, aqui pela câmera digital, e tal, mas mal, eu vou ter uma utilidade,